Fala pessoal, beleza? O Jun aqui trazendo pra vocês mais um patch do PES 2018, transformando em 2022. Aqui é o patch On Fire 3.3.3, que é de janeiro de 2022. A gente vai tá conferindo ele, tá? Aqui tá o nosso menuzinho aqui, tá? Esse patch, ele é um pouco grande, gente. Ele é 18 fucking gigas. 18.8, cara. Então é muito grande. Aconselho de utilizar o pendrive de 32GB. Diz, né? Os caras comentaram lá, em outra página, que foi do El Faraó também, que tá um pouco grande. Que o patch, que pega em dois pendrives, mas eu não sei como é que faz. Vou pesquisar pra ver como é que faz isso aí, beleza? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, alguns times, né? Alguns elencos do Brasileirão mesmo, que a galera pede muito. Nem lembro onde é que foi isso aqui mais, gente. Nem lembro, acho que é aqui, peraí. Esqueci o que foi isso aqui, peraí. Pronto, é aqui, ó. Então a gente vai tá aqui mostrando, né? O que alguns times do Brasileirão primeiro, Série A. Cadê a Série A? Aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês. E depois eu vou fazer uma partidinha, beleza? Ah, uma coisa que eu vou comentar. Ele me deu, eu testei esse patch duas vezes. E nas duas vezes ele deu falta crash na primeira vez. O videogame voltava lá pra freestyle. E quando eu voltava, ele dava o boot, beleza? Vou ver depois se acontece de novo. Tranquilo, então bora conferindo aqui rapidinho. Eu vou desativar meu webcam. Vou desativar também. Nada, só desativar o webcam mesmo. Então é isso aí, bora lá. Bom, com o Brasileirão a mostra, agora vou mostrar aqui alguns outros times, beleza? Algumas mais famosas, né? Então bora lá. Algumas mais famosas, né? Algumas mais famosas, né? Algumas mais famosas, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto